E aí pessoal, tô chegando para responder mais uma das perguntas que aparecem na prova do DETRAN. Então, se você tá tirando sua habilitação e ainda não fez ou reprovou na prova teórica, se liga que eu tenho mais uma dica importante da prova pra você. Fala pessoal, eu sou Adriano, instrutor de trânsito e esse é o Blitz da Prova. Vamos lá para mais uma das perguntas que aparecem na prova do DETRAN. O assunto de hoje, primeiros socorros, hemorragia externa. Antes da gente ir para a pergunta de prova, o que você precisa saber é a seguinte informação. Hemorragia é a perda de sangue que deve ser controlada rapidamente. Um dos procedimentos que devem ser adotados no caso de hemorragia externa é de aplicar um curativo de gases ou pano limpo sobre o ferimento e pressionar. Agora que você tem essa informação, vamos lá para a pergunta de prova. E ela pode aparecer da seguinte forma. Após tropeçar e cair na calçada de uma via pública, uma jovem apresenta sangramento na testa. Um motorista de táxi a socorre, adotando corretamente o procedimento D. Alternativa A fala, movimentar a cabeça da vítima para diminuir o sangramento. Alternativa B, fazer a compressão do ferimento com uma gases ou pano limpo. Alternativa C, administrar medicamentos que façam parar o sangramento. Alternativa D, providenciar uma bolsa de água quente para aplicar na testa. Então, a alternativa correta aqui é a letra B. Após tropeçar e cair na calçada de uma via pública, uma jovem apresenta sangramento na testa. Um motorista de táxi a socorre, adotando corretamente o procedimento de fazer a compressão do ferimento com uma gases ou pano limpo. Se você chegou até o final do vídeo, já deixa nos comentários qual a sua cidade, deixa seu like e se inscreve no canal. Esse é o Blitz da Prova. Tudo o que você precisa saber para se dar bem na prova do Detran. Até a próxima aula.